Oi, eu sou o Simon, central do Mundo Escolados da América Vôlei, e vocês vão saber mais sobre mim hoje. Seu nome completo? Simon Thales Silva de Lima. Idade? 26 anos. Altura? 2,7. Cor favorita? Não tem? Uma comida favorita? Tapioca. Tem alguma mania? Não. Um medo? Não tem. Aqui tem coragem. Maior sonho hoje? Não gosto de falar muito de sonho, meu e pessoal. Maior ídolo? Ídolo. Não sei se eu tenho um ídolo, um só. Eu espelho algumas pessoas, mas não tenho um ídolo. Melhor jogador que atuou junto? Acho que o Lucão, que eu sei da minha posição. Tem outros também, muito bons, mas... 7x9 é? 7x9, 63. Calma. Que isso, meu filho? Calma. Qual estilo de música você mais gosta? Não anço muita música. Um filme? A Procura da Felicidade. Uma série? Tchonoff, né? Um hobby. Jogar a FIFA. Uma charada agora. O que é visto no meio de março e abril que não pode ser visto no início ou no final de qualquer mês? O que? A letra R. Defender o Montes Claros da América Vôlei é? Grande oportunidade. Gostaria de ter um superpoder? Qual seria? Voar. Se não fosse jogador, seria? Não sei. É difícil. Eu tentei jogar futebol, mas também não deu certo. Uma qualidade e um defeito? Qualidade? Não sei. Eu acho melhor ver de fora essas coisas, qualidade e defeito. Acho que a pessoa não consegue julgar 100%. Sim. Qual lugar que você mais gostou de conhecer? Morro de São Paulo. Frio ou calor? Calor. Em uma palavra, defina o que é o voleibol para você? A profissão é onde a gente tenta buscar a roupa em cada dia. Fechou? Fechou. Mas aqui é lá. Qual? Podia ter esperado um pouquinho mais. Já sei, eu consegui. Em meia, tava começando o trafé a 21. Tava fazendo a conta, né?